O que é o GAMEMAKER? O GAMEMAKER Salve cambada! Eu sou o Amoras O vídeo dessa semana vai ser um pouquinho diferente Eu vou estar jogando um jogo do Opera GX O GX.Games GXC Onde tem uns jogos Entre aspas No navegador Não precisa baixar nada E são jogos feitos no GAMEMAKER Muito interessantes E eu preciso bater um papo com vocês Então eu vou usar isso aqui de fundo Só pra ter alguma coisa pra vocês assistirem Enquanto vocês Jogam aí Enquanto vocês assistem né E basicamente O que eu queria estar falando dessa vez É sobre É sobre A minha relação Com Com o canal E que isso talvez mude um pouco É... Eu queria falar que Não teve vídeo essa semana E assim, provavelmente não vai ter Por causa que Eu tava tentando Fazer o vídeo de Hotline M1M2 Esse é um vídeo que eu quero fazer Há muito tempo já E tipo... Honestamente... Nossa, deixa eu abaixar um pouquinho o volume do jogo Senão vai ser difícil Me concentrar aqui no que eu quero falar É... Mas basicamente É... Eu... Quero fazer um vídeo de Hotline M1M2 Onde eu falo tudo, tudo, tudo que eu sinto Em relação ao jogo Tudo que eu acho legal Tudo que é importante pra mim É... Quer dizer, tudo Como ele foi importante pra mim É... O que que esse jogo... É... Tipo... A história dele Eu queria falar... Enfim... É... Seria um vídeo Provavelmente grandinho, né? Eu acho que ele ia ter no mínimo uns 20 minutos aí E... Basicamente... Hotline Miami E produção de conteúdo pra mim Tem um sério problema Porque eu gosto tanto da obra Que quando eu vou falar sobre ela Eu... Eu travo, sabe? É... É uma coisa meio... Assim, essa comparação vai ser meio nada a ver Mas é meio que... Quando você... Pô... Gostava muito... Daquela pessoa E aí quando você ia falar com essa pessoa Você não conseguia falar muita coisa Porque... Enfim... Você ficava... Nervoso... É... É basicamente... É basicamente isso Hum... Eu acho que é literalmente assim Eu acho que seria o melhor jeito que eu conseguiria explicar É... O que que aconteceu E... Então... É... Eu... Eu tenho que superar isso Sabe? Eu tenho que... Perceber que, pô... Uma... E daí, tá ligado? Tipo... Só fala do jogo E... Não tem problema se o vídeo não ficar perfeito É... É só... É só um vídeo, sabe? O YouTube... Ele... Apesar de eu ter um comprometimento sério Com os meus vídeos não tem que ter um teor Sabe? Não tem que ser uma perfeição Eu não tô entregando nenhum trabalho De faculdade nem nada Eu só tô entregando um vídeo pra quem me acompanha, né? E... Basicamente... Hum... É isso Eu, às vezes, passo por um desânimo muito sério Na hora de fazer os vídeos É... Eu... Tenho que me forçar um pouco A... A fazer eles Hum... Mas eu... Eu gosto, tá? É... É só tipo que eu sinto... Que eu atualmente ando sentindo um... Um pouco de desânimo E... E é, cara Tipo... Basicamente... Hum... É isso Hum... Eu... Não sei como é que vai ficar a frequência dos vídeos a partir de agora Porque eu vou começar a trabalhar E... Um pouco depois de eu começar a trabalhar Eu vou começar a fazer faculdade Então... É bem possível que eu não tenha tempo de zerar um jogo por semana Pra fazer um vídeo a respeito dele Então... Hum... É... Eu acho importante avisar pra vocês, né? É a primeira vez que eu tô conversando com o meu público diretamente Então... Assim... Eu tô um pouco nervosa Mas... Hum... Hum... Assim... Isso está acontecendo, sabe? Hum... Hum... E... Às vezes... Demora um pouco pra... Sair um vídeo na semana Eu tenho frases assim... Um vídeo por semana Geralmente ele sai na quinta ou na sexta Que é o caso desse vídeo aqui Só que esse vídeo não conta Porque ele é um vídeo Que não é muito meu conteúdo É mais um... Um desabafo assim A forma como eu tô me sentindo, né? Então... É... E eu preciso avisar pra vocês disso também, né? Eu acho importante ter essa conexão com o público Por mais que o meu público, a maioria, seja tipo assim... Amigos meus Mas... Enfim... Então... É... Cara... É uma coisa assim... Que... Que eu tava sentindo E eu precisei fazer esse vídeo Porque... Hum... É... Eu preciso... Sabe... Eu sempre quis fazer as... Video essays Ou os vídeos ensaios, né? Que são... Basicamente... Não é uma review É só um vídeo Onde você fala Por que que você gosta muito do jogo Então não tem aquele comprometimento Aquele teor sério Que uma review teria Só... É só, sabe? Você falando ali Por que que você gosta do jogo E tá tudo certo Entendeu? Tá tudo bem E... Hum... Eu... Não tava conseguindo fazer muito Esse tipo de vídeo Eu tentava fazer Mas ele sempre acabava Que nem uma review Porém... No vídeo De Lego City Undercover Deu certo No vídeo De Lego City Undercover É... Ficou... Perfeito Aquele vídeo, sabe? Ficou... Ficou... Muito bom Eu... Eu falei tudo... Sabe? Eu só falei sobre o jogo E... Esse é o conceito... Ah! Eu morri! Que tristeza! É... Esse é o conceito de uma... Vira o S E... Sabe? Eu gostei bastante do resultado E agora... Eu só preciso replicar um pouco a fórmula Até eu me aperfeiçoar nela E... E tá feito, sabe? É... E... É assim... É meio que o tipo de vídeo Que eu sempre quis fazer Então me deu uma felicidade muito grande O vídeo de semana passada É... Inclusive... Hum... Putz... Eu acho que... Esqueci o que eu ia falar É... Mas... Basicamente... Todos esses... Os youtubers que eu... Me inspiro muito E eu quero... Que meus vídeos se aproximem um pouco mais do conteúdo deles São... O... O Slash The Wasp O Willing The Kid Colônia Contra Ataca É... Esse... Essa galerinha aí, né? E... E é... E aí tipo... Eu tô... Sabe? Cada vez me aproximando mais disso Então... Assim... Tá ótimo! Tá ligado? Isso é... Muito bom! E... É... Eu acho que... É isso que eu tinha pra falar Se você gostar do vídeo Dá um like aí Se inscreva E... Até mais! Tchau, tchau! Fica bem!